E aí galera, desligado na alta frequência, de boa? Boa noite, eu acho que é boa noite, porque isso aqui tá sendo gravado né, vocês tão vendo em live, mas isso aqui tá gravado, e bem-vindos ao nosso novo projeto, se vocês quiserem introduzir aí. Posso começar aqui, vou falar um pouco sobre mim, sou o João, pra quem não me conhece aí, tomara que quem esteja vendo não me conheça, porque aí significa que eu tô chegando em pessoa aí nova, pá, que o podcast tá como? Já começando, pum. Sou o João, mano, sou membro aí do canal Alta Frequência, desde a primeira formação. E a única. Só saiu o Léo, só saiu o Léo. Não, pô, é, chapeu. Então, sou membro da primeira formação aí do Alta Frequência, a gente tinha um canal no YouTube, decidimos entrar nessa pegada aí de podcast. Devido às dinâmicas sociais aí, durante a pandemia, eu sou uma pessoa aí, como vocês podem ver, um pouco tímida, pá, um pouco cansada, e o mais novo aí do grupo, e a gente tá integrando aí essa nova empreitada. Você faz faculdade, João? Eu estudo pra caralho, mano. Você faz faculdade do quê, João? Faço história na Federal de São Paulo aí, se alguém da Federal de São Paulo estiver assistindo, salve aí meu conterrâneo de Guarulhos. Eu trampo na madrugada, numa fábrica. Por isso que ele é cansado. Sou pique pluretário, eu entro aí das 10h às 6h, tá, pô. E, mano, é isso, tô aqui, eu tenho bandos, caralho, tudo. Já fiz bastante coisa na vida, e essa daqui é uma das principais, canal Alta Frequência. Agora eu vou apresentar aí o Otávio. Vai lá, Total. Muito prazer aí, boa noite pra quem estiver assistindo, bom dia pra quem estiver vendo no dia seguinte, ou então qualquer outro dia. E boa tarde. E boa tarde também, sempre importante lembrar. Mas, enfim, eu sou o Otávio, também da primeira formação aí do Alta Frequência, desde o primeiro vídeo, desde o primeiro vídeo também. Primeiro vídeo, ele não tá. Tem gente aí que é do primeiro vídeo. Tem gente que não tava no primeiro vídeo, mas não vou citar o nome, né, Renan? Mas, enfim, eu sou estudante de Relações Internacionais, no FUC São Paulo, Fundação Filantrópica. E é isso, também trabalho bastante, fico muito cansado, mas sou um ser humano como qualquer outro, e muito ansioso pra esse projeto. É o filhotinho na barriga, porque a gente não sabe exatamente como vai ser, mas tá torcendo pra que seja muito bom. Vai ser. E, enfim, bom, chega de falar de mim, acho que agora é hora de falar do Lucas. E aí, Lucas, o que você tem pra dizer? Passa a tocha. Passa o bastão pro Lucão. Ah, o Lucas é um cara engraçado, né, Renan? Você é o Pelé, mano? Você fala na terceira pessoa? Eu falo na terceira pessoa. Assume aí, sua personalidade, irmão. Tá aguentado. Então, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Medicina Veterinária. Nossa! Quase acabando aí, só faltam mais algumas décadas. E é isso, eu tô desde a primeira formação também, eu não sei qual é a brisa da primeira formação, mas eu tô desde a primeira formação. Puxou isso do nada, eu não esperava isso. Ah, foi do nada mesmo. Não estava no script, viu? A primeira formação deve ser nós três, né? Não sei. Não sei se eles estão considerando você. Eu não sei também. Não, tá, é que você falou todo dia. Eu não tava no primeiro vídeo. Isso é uma treta. A primeira treta do podcast é essa. Eu tava resolvendo questão de contrato e vale-refeição, essas coisas. Mas, enfim, então desde o primeiro vídeo, eu acho que eu sempre fui o editor, né? Eu tenho certeza. Os vídeos sempre foram ruins. E é isso, mano. Eu me considero um cara engraçadinho, meio idiota. Fala muito. Debochado. Fala muito. Não, debochado. É tipo assim. Deboche. É a frente do Lucão, é o deboche. Quantos gatos você tem, lembra? Eu tenho três gatos. Três gatos. E quantos robôs? Tenho dois robôs. As grandes famílias do bichão. Inclusive, estão aqui, a minha família... Estão causando aqui no backstage. Só não vamos participar hoje, porque ainda não chegamos na parte do convidado. Enfim, em breve eles ficam no convigato. Mas é isso aí. E agora eu vou passar a bola pro Renanzão, que foi vice hoje pro meu time. Só pra deixar bem claro, tá? É por isso que... A gente tá gravando no dia da final do Paulista, né? Infelizmente eu fui vice, mas... Infelizmente eu fui campeão depois de tanto tempo. Então, muito obrigado aí, São Paulo. Hoje é o dia mais feliz do meu ano. A última vez que o Lucas viu o São Paulo ser campeão, a gente ainda gravava pra alta frequência. Não, nem tinha canal ainda, velho. Agora que eu moro pelo WhatsApp, tá bom? É. O cara mandou figurinha de campeão, velho. Parabéns, meu irmão. E quem se inscrever hoje vai ganhar de graça o WhatsApp 2, então... Obrigado, velho. Deixa bem claro. Deixa o cupom na descrição aí do WhatsApp 2. Deixa o link, mano. Deixa o link. E é isso aí, passando a bola aqui pro vice. E fala aí, Renanzão. Triste, velho. Renan por Renan. Quem é Renan? É, quem é Renan. Eu sou um Renan. Novidade. 22 anos, por enquanto. Estudante de Direito. São Bernô. Salve, São Bernô. E, enfim, trabalho na Heineken. Comecei faz um tempo aí na Heineken. Tô gostando bastante. Patro, patro. Patrocínio. Patrocínio Heineken. Vamos buscar aí. Amo essa empresa, sério. Tá sendo muito foda. E é isso. Eu sou um cara muito resenha, muito feliz, muito comunicativo. Gosto da zoeira. Esse projeto, assim, eu quero fazer do meu jeito e do nosso jeito, que vai ser com certeza parte engraçada, a parte não muito formal. A gente quer trazer os convidados pra trocar uma conversa mesmo, nada de entrevista, nada engessado. E é isso, cara. Vai ser muito bom, com certeza. Exatamente, mano. Exatamente o que você falou, velho. Eu até, acho que às vezes até muda de acordo com o convidado, né? Até falando um pouco, como vocês podem ver, são quatro lugares, né? Então, às vezes, quando vier um convidado, ele vai ficar aqui e às vezes vai ter só três aqui. Ou às vezes vai, sei lá, de repente alguém não vai conseguir vir, então vai ter só dois, entendeu? Ou até dois convidados, dependendo. Se a gente convidar o Kenan e Kel. É. É verdade. Ou sei lá, tu quer duplo aí. Vai lá na DM do Kenan e Kel, que é projeto. Se a gente convidar a Tasha Tracy. Se a gente convidar o William Bonner. Ah, não, é só um, esquece. O William e o Bonner. Se bem que agora que ele tá de barba, não chamaria ele. É, o bichão tá, mano. Tá diferente. Eu acho que ele é palmeirense, velho, pra tá triste assim. Não, o William Bonner é São Paulino, sabe? É mesmo, velho. Eu acho que ele já tirou a barba e tá feliz. Eu acho que ele fez promessa, então. Eu acho que ele vai aparecer segunda-feira sem barba, você vai ver. Com a barba vermelha, tá ligado? Mas falando aí, ó, da pegada do podcast, que a questão é a seguinte, a gente sempre trocou muita ideia entre nós quatro, assim. Todas as ideias a gente falava, mano, se isso aqui estivesse sendo gravado, seria melhor que... Seria incrível, velho. Melhor que... Ou ia ser muito bom, ou a gente ia ser preso, tá ligado? É, tipo, essas duas possibilidades. E aí, a gente também... A gente ficou mais incomodado ali. E aí, também, a gente sempre mandou muito áudio no WhatsApp, também. Mano, fala aí, qual foi o maior áudio que você mandou no WhatsApp? De quantos minutos? Ah, eu acho que eu já mandei um de 45. Nossa. Mano, eu já bati mais de uma hora, com certeza, assim. Um áudio de um rolezão que eu dei, aí chega a segunda-feira, mano, é isso, tal. Já, já bati mais de uma hora. O Lucas, outro dia, eu mandou um de 27, mano. O primeiro dia de trampo do Lucão. A gente tem uma regra, tipo, o primeiro dia de trampo, a gente tem que mandar áudio falando, Todo evento, assim, que acontece entre nós é, tipo, se não mandar áudio, não aconteceu. Então, tem que mandar. Então, agora vai ficar registrado aqui, tá ligado? Meu maior foi, acho que 21 minutos. Eu sou fraco. Mano, eu acho que você já passou, hein? Acho que já passou, mano. Ah, tritas da vida, né? É. Você parece que foi picado, tá ligado? Tipo, 25, 25. É, se juntar tudo. Mas, enfim, a gente sempre teve essas conversas, assim, e falava, nossa, mano. Mas, nessa época, a gente ainda tinha o canal, tal. A gente era mais novo, não tinha tanta responsabilidade, dava pra gravar. E também, podcast não fazia tanto sucesso. Apesar da gente já saber da existência desse formato. Aí, vindo agora a pandemia, tal, a gente viu que bastante gente tava fazendo. Falamos, ah, mano, vamos fazer o nosso também. Ainda mais que a gente tem essa interação. Às vezes, você vai ver aí, com certeza vai acontecer de duas pessoas falarem a mesma piada ao mesmo tempo. É bagulho comum. A gente começa a conviver muito tempo com as pessoas. Não se assustem. Não se assustem. É, não se assustem. Vai falar junto, pá. E aí, foi isso. Falamos, mano, vamos fazer o podcast. No começo, aparecia um bagulho mal distante. Nossa, mano. Sim, quando a gente pensou isso, o Flo nem tava estourado, né, mano? É, não tava. Pior que eu acho que era um formato que, assim, quem mais apoiava, acho que era o Lucas e o João. Assim, eu nunca consumi. E aí, veio a pandemia e ficou famoso. E, claro, veio o Flo e o Podpac, e todo mundo sabe que é uma edição mais famosa. E agora, parece que a gente tá seguindo a moda. E em terceiro é a gente, já. Agora, tipo, já começou em terceiro. Eu diria o maior podcast de Diadema, já. Não, mas em Diadema, assim, não há concorrência. Se vocês virem, manda no link aí na descrição. Ah, eu sou de Diadema, eu quero começar um podcast. Não começa. Não começa. Você pode ser o nosso convidado, mas começar... Se for pra começar, vem aqui primeiro, pra gente autorizar e depois começa. A gente patenteou, falamos com o prefeito Felipe. O cara é muito desumil de todos, tá ligado? Quer fazer um podcast, liga pra mim, tá ligado? Não, mas é isso. Nosso intuito é com o formato. Não é só ficar a gente. Vocês vão ver que tem esse episódio que já foi gravado, mas a gente vai estar interagindo com vocês, porque ele vai estar em formato de live. Provavelmente, vou mandar um gato dentro de uma caixa aí no comentário. Sim, a gente vai comentar aí com vocês e junto. O próximo vai ser o piloto, aí vai ser alguma... Não, esse é o piloto, não é verdade. Esse é o piloto, o próximo é o passageiro. O próximo é... Agora vai ter que cancelar, começa de novo, tá ligado? Não, então, o próximo vai ser temático. A gente vai falar da nossa história. Vai falar da nossa história, vai falar como a gente chegou aqui. Então, a gente vai se abster só no formato agora. E no próximo é isso. E depois os nossos convidados serão... Primeiro a gente vai fortalecer nossa quebrada. Nossos amigos. Nossos laços. Nossos projetos... Nossos não, né? Nossos amigos que têm projetos fodas e a gente quer incentivar e quer dar audiência e crescer junto, trocar uma ideia, descobrir mais a pessoa. Então, esse é o nosso intuito. Mas depois vocês podem mandar os convidados pela DM do Instagram, que a gente usa muito. Ou aqui nos comentários. A gente vai tentar, sim, trazer quem vocês querem também. Exatamente. Até porque os convidados vão ser de todas as vertentes. Então, vai ter convidado da música. Amigo nosso que produz música. Ou então, tem um conteúdo digital. Possui canal no YouTube. Desde pessoas do esporte, até pessoas que têm, por exemplo, blogueiras. Pessoas envolvidas com movimentos sociais. Movimentos sociais, exato. Eu acho que as melhores conversas você acha, tipo, nas pessoas mais aleatórias, tá ligado? Sim, exato. A gente quer, tipo, buscar pessoas que a gente não sabe o que vai sair dela, entendeu? A gente é um grupo meio aleatório. Meio? Eu diria, tipo, um e meio já, tá ligado? Muito aleatório. É verdade. E aí... Pra quem não sabe, essa é a segunda tentativa em Instagram. Sim. Não, mas agora vai. Agora vai, agora vai. Essa é a segunda tentativa de piloto. Isso aqui tá mais da hora. Eu falei. O negócio tá fluido agora. É, então o piloto não comprou a carta. Esse cara ficou cara de pau agora. É, os caras ficam sem vergonha. Agora a gente tá experiente, cascudo, velho. Esquece, esquece. Mas a gente sempre foi meio assim. Quando a gente começava o vídeo, a gente... Ah, não tá bom. Vamos fazer outro. Fazer ficar fácil, tá ligado? E até por isso, tipo, a gente fala que não é a nossa melhor qualidade. É a primeira ou segunda vez que a gente tá fazendo isso. Pode ter certeza que pros próximos aí, a gente vai... Vim, ó, metendo marcha. E com certeza vai ser a melhor interação possível. Porque, cara, a gente já se conhece há 10 anos. É, não existe mais coisas que eu não saiba de todos aqui, entendeu? Então, a nossa conexão é 100%, 101%, né? Com certeza. E é isso. Agora falando um pouco de como vai funcionar o podcast, né? Em relação ao período. Acho que você não falou isso. Não, não falei, não. É, então, esse daqui tá sendo gravado no dia 23 de maio. É, só que ele vai ser lançado no dia 30, como live. E a gente tá aí, junto com vocês, lembrando. Sim, é, tipo, comentário. Isso daqui é gravado, mas vocês estão vendo ao vivo. E a gente tá com vocês. O próximo, aí, realmente vai ser uma live. Vai ter interação com vocês. A gente vai tá aqui no PC, aqui de canto. Então, vocês vão mandar comentários, perguntas. A gente vai interagindo junto, pode ter certeza. Sim, e é isso. Tipo, a gente vai fazer uma horinha só a gente. E depois, tipo, a gente vai abrir pra pergunta. Então, vocês são muito importantes aqui. Porque tem coisas que, às vezes, a gente esquece de perguntar pro convidado. Com certeza. E você fala, caramba, eu queria muito que ele respondesse essa pergunta. Então, vocês vão ter totalmente a oportunidade aí. E acho que a gente vai ser, tipo, uma vitrine também, pra caso... Ah, não conheça essa pessoa. Tipo, entra. Às vezes, você gosta do trabalho do cara. Às vezes, você vai conhecer o cara. E a gente quer muito que as pessoas queiram vir pra cá, sabe? Que as pessoas realmente... Nossa, eu quero muito vir pra cá. E pode ter certeza que se você é um cara foda, que tem um projeto foda, a gente com certeza vai te chamar. E é isso aí. É, e nosso intuito é fazer uma vez a cada duas semanas, né? Ou seja, duas vezes por mês. Eu falei que ia falar de período e não falo. É, e não falou. Eu sou idiota. Mas, então, a gente sabe que nem todo mundo tem uma hora, uma hora e meia pra ver o podcast inteiro. Eu mesmo, eu tenho que gostar muito da pessoa pra ver tudo, sendo muito sincero. Então... Se fosse eu assim, você ia ver? Mano, acho que metade. Só os cortes. Pelo menos os cortes, vai. Não, os cortes com certeza, né, cara? Tem que dar. Então, a gente falando sobre o cortes, o Lucas, que é o nosso editor desde sempre, vai fazer os cortes, né, temáticos. Ou seja, a pessoa falou de, sei lá, quando ele pegava todo mundo na escola. Vai ter esse corte lá semanalmente, entendeu? Vai estar na cara dele assim. Quando eu era safado. Esse vai ser o título. É, termineio. Ou algum clickbait aí, você clicar e se decepcionar. Então, por exemplo, sai o episódio no sábado, aí, sei lá, segunda, terça-feira, quarta-feira, a gente vai definir isso ainda. Mas o Lucas vai lançar os cortes pra ter o conteúdo direto lá. Então, até por isso, sigam a gente no Instagram, porque sempre vocês vão saber as coisas por lá primeiro. É a rede social que a gente mais usa. Fora que o Instagram, a gente também produz conteúdo por lá também. Sim. E já tem conteúdo lá. Foi uma série de reels sobre o BBB, de quatro episódios. Quatro episódios, né? Quatro? Acho que foi. Foi, foi. Quatro episódios. Quatro episódios sobre o BBB. Em breve vão ter mais, não necessariamente sobre o BBB. É, foi o reality da hora, né? Agora o reality é o quê? No limite. É, mas não pegou tanto, né? Mas a gente vai fazer do nosso jeito. É, vamos analisar. A gente vai melhorar o No Limite. A gente vai fazer o reels e vai ficar melhor lá, tá ligado? No limite é ouvir isso aqui, tá ligado? Além dos TBTs, né? Que também mostra muito da nossa história. As quintas-feiras a gente estava postando sobre um TBT. Então, trazia um pouco de um vídeo que a gente já produziu. E é importante de vocês verem também, entender como a gente chegou até aqui, né? É, lembrando que todos os nossos vídeos estão lá desde 2013, né? Sim, sim. Todos estão lá, nossas vergonhas estão lá, nosso crescimento tá lá. Então, quer ver a nossa carenha de bebê passando vergonha? Tá lá no canal. Tinha 12 anos, hoje eu tenho 20, vou fazer. Quer ver o Tatal Careca? Eu de fundinho. É, mudanças. Quer ver meu cofrinho? Tá lá, só procurar. Por falar em cofrinho, aí o Renan fez uma piada que a gente tem que aproveitar nessa segunda tentativa, que é... Comenta aí quantos... O chat é de graça, porque já já a gente vai estar famoso. Ele tá ligado, né? Acho que o superchat é vintão pra você mandar o comentário. E cenzão pra anunciar. Ah, no mínimo, né, velho? Não, porque quando tiver famoso, você não vai conseguir perguntar as coisas sem pagar, né? É, melhor aproveitar agora. Aí você vai poder falar, nossa, eu perguntava quando o superchat era zero, né? É. Nossa, quer ser nosso cliente desde sempre? Ah, não, não vou mandar perguntas. Estou com vergonha. Manda, porque depois você não vai conseguir... Os caras são desumildaços, tá ligado? Foda-se. Ah, é difícil começar um podcast e já tá em terceiro melhor, tá ligado? É. Então, mano, tem que aceitar, velho. É isso. Camisa pesada, camisa pesa, né? É, camisa pesa. Mas é isso aí. Então é isso, rapaziada. É isso, cobrimos tudo. A gente falou do Instagram, nem falou qual que é o Instagram. Ah, é verdade. É verdade. Falei. Nosso Instagram segue lá, arroba altafrequência.yt, né? Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição, é a rede social que a gente mais usa. Junto com o WhatsApp 2. Vai vir junto com o WhatsApp 2, o código promocional altafrequência, pra você instalar o WhatsApp 2. Ele já vem com as figurinhas, tá? Já vem com selo, já. As figurinhas novas, tá ligado? As figurinhas que vem com áudio, já. É exclusivo, né? Ó, vai, ó. Aí, ó, Mark Zuckerberg. Pega. Presta atenção. Já mete a patente, já que você vai ganhar dinheiro. Não vem copiar, não, irmão. Mas é isso aí. É, só falando... Se inscreve no canal. Só falando que a gente tá muito ansioso, né, pra começar. Pra caramba. Foi uma ideia... Foi engraçada, porque assim, a gente tinha a ideia. Aí, do nada, a gente pegou e falou, vamos fazer? Tipo, vamos fazer mesmo? Tirar do papel. É, tirar do papel. Aí, eu acho que, assim, o que deu mais trabalho mesmo foi a questão de equipamento, porque a gente não tinha nada. Tirando a câmera que a gente já tinha. Mas acredito que a gente começou muito pé direito, muito pé direito. A gente investiu em microfone, investiu em nosso fio pra caralho. Cabo pra caralho. Tinha coisa que a gente nem sabia que a gente ia precisar, como esse negócio aí da câmera. Então, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. E isso, porra, me deixa feliz pra caralho. E é só o começo. Acho que deixa você... Exatamente. Deixa vocês felizes também. E é isso. O maior trampo pra... Pra entregar um negócio de qualidade já, né? Pra 15 pessoas verem. Ah, o que importa é as pessoas serem fiéis, né? E mandar um superchat também, não pode esquecer. É, e o superchat sempre... Caraca, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E é isso aí. Se você gostou aí, ó, desse vídeo, deixa seu like, divulga aí pras pessoas. Se você conhece alguém que, pô, tem um bagulho da hora, que você enxerga aqui em alguma cadeira dessas quatro, manda pra gente também. A gente adora conhecer pessoas novas. Sim, exatamente. Se você acha que você tem algo bem da hora também, pode chamar a gente no Instagram, que vai ser o nosso meio de contato por enquanto. E, enfim... Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, é isso. É só isso mesmo. Tá sendo lançado no dia 30 esse aqui. E daqui sete dias vai ser a nossa primeira live. Aí sim, um live com vocês. E é isso aí. Respondendo perguntas, falando um pouco da nossa vida. Então, a gente até vai ser um pouco mais breve nesse episódio. E é isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Já falamos da gente. É isso. Se inscrevam no canal. Eu sei que tem muita gente que já é inscrito, mas às vezes até o YouTube tirou a inscrição, né? Se inscrevam no canal, porque a gente tá querendo reativar esse público. Eu sei que a gente tá muito morto. A gente ficou muito tempo. A gente tá muito morto. Três anos. A gente ficou muito tempo nesse hiato, né? Não sei se eu posso falar hiato. Muito chique essa palavra. Eu gostei. Gostei, gostei. É daí pra menos. A gente vai começar a falar gíria e vai ser a gente mesmo. Então vai ficar feio o negócio. Mas é isso. Muito feliz de começar. Espero que todo mundo esteja. Tô vendo tudo muito, muito animado. Vai ser muito foda, de verdade. E é muito bom começar a fazer, porque agora eu posso contar pras pessoas o que é, tá ligado? Porque assim, teve gente próxima que já tava comprando a gente. Vocês não têm noção. Tipo, a gente falou, ah, vamos fazer um podcast. Já teve uns caras que já sabiam, né? Freitas, né? E os caras ficam comprando. E aí, quando vai começar e tal? E não é tão fácil assim. A gente já veio outro dia aqui no Lucas. Foi complicado. Mas é isso, galera. Mas enfim, é isso. Obrigado aí todo mundo que assistiu até aqui. E se inscrevam no canal. Seguem o Instagram. Dá like no vídeo. E acho que é só isso. E é nóis. Falou, galera. Obrigado, boa noite. Falou. Acabou aqui. Chegou uma pessoa especial. E o gato foi a loucura. Bugo, dono da casa. Mas é isso, galera. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo episódio aí. Falou. Falou. Beijão. Tchau. Tchau.